E aí família, mais uma vez por aqui, hein? Oitava aula, tô muito feliz. Essa aula agora é extremamente importante. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão da aprovação, sobre a questão do processo dentro do corpo de bombeiros. Detalhe, eu vou estar falando com relação ao código, né? No caso, ao corpo de bombeiros de Pernambuco, tá bom? Que é algo que eu tenho experiência na área, mas qualquer dúvida também com relação ao código aí da sua localidade, você pode estar deixando na descrição desse vídeo aí abaixo, tá? Bom, aqui nós temos o site, beleza? Do corpo de bombeiros do estado de Pernambuco. Bom, aqui nessas etapas, portal de atendimento ao contribuente. Clique aqui, acesse serviço online. Quando a gente clica aqui, automaticamente a gente já cai na tela, tá? Pra poder estar entrando dentro do processo. Então, lá no curso avançado, eu vou estar explicando bem de forma detalhada, o passo a passo, de cada item, sabe? Tudo que você precisa seguir, pra que você não caia dentro de uma exigência, pra que você não tenha erro, pra que você não se atrapalhe, sabe? É bem auto-explicativo, mas eu vou estar dando sempre aquele pulo do gato pra você, beleza? Bom, o processo de prevenção e combate a incêndio aqui no estado de Pernambuco, antigamente, eram com as plantas em meio física. Você tinha que plotar, você tinha que fazer todo aquele processo em meio físico. Atualmente, é tudo digital. Ou seja, eu tenho os arquivos em DWG, transformo eles em PDF, tudo dentro da escala, tá, pessoal? Eu vou estar ensinando isso pra vocês também, lá no curso avançado, a deixar dentro da escala. Por quê? Quando você transforma pra o PDF, automaticamente, é aqueles arquivos em que o bombeiro vai analisar, tá bom? Eu vou deixar um print aqui da tela, como que fica os arquivos anexados lá dentro do sistema do bombeiro. Ou seja, quando você vai dar a entrada no site do Corpo de Bombeiros, você tem todo um processo, tá, uma triagem, antes de você entrar na parte de análise de projeto. Então, você tem que ter todos aqueles itens lá, tá, da estrutura analítica de projeto que eu mencionei anteriormente, e só então você consegue dar a entrada pelo sistema do bombeiro, porque no sistema do bombeiro vai ter um analista, provavelmente engenheiro civil e bombeiro militar também, e ele vai estar fazendo a análise do seu projeto, beleza? Então, essa aula de hoje é uma aula bem mais simples, é uma aula bem mais, sabe, explicando um pouco sobre a questão do processo dentro do Corpo de Bombeiros. Então, a nossa próxima aula, meu amigo, você não pode deixar, já clica aí, ou pra cá, não sei, mas clica aí na próxima aula e eu te espero lá, beleza? Vamos ter muita novidade por aí, valeu, forte abraço!